E tamo de volta, galera, com mais Medieval 2 Total War. Vamos mandar o nosso diplomata pra cá? Pra ele chegar no Império Bizantino. Sai da frente, maluco. Sai da frente, cruzeiro. Vamos mandar nosso cara pra cá pra ele dar uma olhada nos países aqui de cima, né? Enquanto isso, eu tinha dito no episódio passado que eu ia invadir esse lugar aqui, né? Eu tinha dito que eu ia invadir essa terra aqui. Vamos vir aqui pra região de Trípoli. Cadê o barquinho? Deixa eu mandar esse barco pra cá. Esse barco aqui eu vou mandar pra Trípoli aqui. Vamos vir pra cá? E eu vou pegar esse exército aqui. Vou tirar daqui. E vou invadir a região. E vou mandar um padre junto no navio, né? O padre vai ajudar a gente a... A fazer as coisas direito. Acho que eu vou construir um bordel aqui. Pra melhorar a ordem pública e felicidade em Trípoli, né? Talvez seja uma coisa boa. Bordel é sempre bom, né? Mas talvez... Talvez seja uma coisa boa do ponto de vista estratégico aqui. Hehehe. Será que dá pra pegar isso aqui? Não, não dá. Bom, vamos lá. Cadê nossos exércitos? Um, dois... Esses caras aqui estão se recuperando, né? Esse daqui tá vindo pra cá. Pro Egito, pra cá. Esse cara tá full HP. Olha isso, mano. Isso aqui a gente vai causar um estrago aqui. Não vai ter alá que salve os malucos. Vamos passar o turno. Continuando, uma vez que eu recusou. Olha! Uma esposa para o rei Balduin. Eu vou aceitar. Vamos lá. Rei Balduin se casou. Tá. Construí várias coisas boas, inclusive castelos e minas. Recrutei milícias e mercadores. Vou conseguir uma grana, galera. Padre, converte essa província, padre. Vem pra cá, gente. Espião. Olha! Uma mercadora egípcia. Ah, é um mercador. É tudo homem. Egípcios, machistas. Cadê o cara, o agente? Vem pra cá, pra essa mina de ouro aqui. Ih, rapaz. 69 florens. É muita grana. Cadê o meu outro agente? Que eu recrutei. Tá em Acre. Eu acho que eu vou tá pegando esse upgrade aqui. Eu vou tá pegando esse tecido aqui. Prata é nove. Pronto. Caramba, é muito mercador, cara. Aqui tem um. Vou tá pegando ouro aqui. O padre vem pra cá, pra essa região, converter catolicismo aqui e dar visão do mapa. Aqui tem uma mina aqui, ó. Mina Sulphur Mine. De quê? Cinco florens. É ruim. É ruim, é ruim. Tá, vamos lá. Os nossos amigos de Antioquia desistiram de tomar a cidade. É a nossa oportunidade de tomar essa região aqui. esse castelo aqui. Ou talvez a gente deva tomar Damascus. Nossa, Damascus. Meu amigo, Damascus é muito poderosa, cara. Como é que eu vou tomar Damascus, doido? Tá brincando comigo. Deixa eu ver um negócio aqui. Ahn... Por que eles falharam em tomar aquela cidade ali? Ela parece tão fraquinha, né? Estranho, né? Ahn... Volta pra cá. Você... Infantaria vim pra cá. Estão muito fraquinhos eles. Retreina aqui, né? Dá pra retreinar aqui? Acho que não dá. Bom, eu vou começar aqui o meu ataque a essa região aqui desse castelo aqui pequeno. Vamos fazer um cerco. Elas têm paredes de madeira. Vamos fazer umas escadas aqui. Vai levar um turno só. Espera. A torre de cerco. Duas torres de cerco. Acho que eu vou fazer só escada, mano. Uma, duas, três, quatro, cinco escadas. GG. Essa cidade tá quase revoltando. Espera aí. Vem você, você. Vem pra cá. Pronto. Manda umas milícias pra cá. Que aí a cidade não revolta. Vem pra cá. Eu vou ter que fazer bem, é... Com muito cuidado minhas próximas... Meus próximos avanços aqui. Senão vai dar merda. Construção aqui de estrada tá indo. Em ar, surf é castelo também, né? Eu acho que eu vou fazer o upgrade pro nível 3. Mas deixa eu fazer o muster em hall pra gente recrutar tropa. Depois eu vou fazer o upgrade de castelo. Senão não dá pra recrutar unidade boa, não. Senão fica faltando unidade. Vamos recrutar aqui um Knight of Jerusalem e arqueiro. Bom, já dá pra atacar esse cara aqui, né? O nosso exército principal. Ou dá pra fazer já o cerco aqui. Ih, não dá ainda. Tá muito... Ainda não tem como. Vamos vir pra cá. A gente tá muito longe. Tá, vamos lá. Você vem pra cá. Vou tirar todo mundo que tá fraco e vou mandar lá pra cima. Volta pra cá. pra Ascalon. Pra Ascalon. Que voltar pra Ascalon é melhor. Eu acho que eu tenho espaço aqui pra minhas tropas novas aqui. Deixa eu ver. Vamos pegar os cavalos aqui que são extremamente importantes. Você vai pra lá. Acho que tá bom, né? Esse exército pequeno e esse exército aqui a gente consegue invadir qualquer local com com esse exército aqui. Não tem não tem como parar a gente. GG, vamos vir pra cá. Se aproximar. Deixa esse padre aqui. Caramba, que bagunça que ficou isso aqui, né? Acho que eu vou vir pra cá com esse exército aqui pra ajudar ali em cima. Enquanto esses caras vêm pra cá se recuperar. Ah, Jerusalém tem como recuperar. Não, não tem como. Jerusalém só recupera milí. Eu vou recrutar milícia porque o upkeep deles é tão baixo que não tem não tem porquê a gente se preocupar. acho que essa cidade aqui é melhor pra gente se curar, não é? Não tem nenhum exército pra cá é melhor a gente ter um exército ali. Bom, vamos lá. Correu, né, otário? Vou te matar, Capitão Mubarak. Ah lá, doido. Olha, vale a pena lutar pra gente perder pouca gente. Vamos lá. Muster your courage, men. We march into battle. Time for battle has come, but it is not my way to send men into needless peril or throw lives away. Be assured, I will not ask any more of you than I would ask of myself. I ask only that you fight with honor and do not turn your back to the bow. Together, we will have victory. For such is to my taste and my custom made battle. Our egípcio foe should pray to their God. As shortly they will be judged before him. We will send them all to heaven or hell soon in our way. Rapaz? Olha o discurso do nosso... Do nosso general, que foda, cara. Bom, vamos lá, meus arqueiros. Eu tenho muitos arqueiros. Eu tenho, tipo, uma linha gigante de arqueiros. Ginormous. Eu vou estar fazendo uma linha bem grande aqui na frente. A infantaria toda já está aqui, né? coming in. Um, a chileira da um, um, a chileira da um, uma liga e o de arqueiros. Tá? o o deve e o o o o o o o Simbora. Simbora. Eu não sei se o exército inimigo vai vir pra cima de mim ou eu vou pra cima deles. Acho que eles vão vir pra cima da gente. Vamos se aproximar um pouquinho aqui. Opa! Cavalaria aqui, doido. Vou acabar com ela. Cara, eu adoro a música desse jogo, ela é boa demais. Eu tenho que tomar cuidado com os arqueiros pra não morrer ninguém. O range dos crossbows é grande. Vou deixar os cavalos comerem os cavalos deles aqui, na porrada. Acho que eu vou só voltar aqui, mano, pra cá pra dentro. Melhor coisa que a gente faz. Pra gente não perder ninguém pros arqueiros mamelucos. Os cavalos estão ganhando a batalha. Se nós continuarmos assim, nós vamos cumprir o inimigo. O que é isso, cavalaria árabe? Eu vou matar todo mundo aqui. Beleza, a gente tá ganhando dos caras já. Apenas a halfa da força do inimigo permanece. Cara, eu vou ficar esperando aqui agora. Eu não vou ficar nem pra cima, não. Não vou ficar nem pra cima do inimigo, não. Vamos fazer formação aqui de novo. Deixa o cavalo caçar. Olha essa batalha, cara. Por que que não fazem mais jogos assim, galera? Boa, acabamos com os arqueiros mamelucos. Já era. Quem vier aqui vai tomar aquela flechada bonita. Na freula. Vamos ver esses caras morrendo pro crossbow. Ah, 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 ah. A quantidade de flecha voando, cara. É muito foda. Eles ficam indo e voltando com a cavalaria deles. Os egípcios têm mais moral do que... Do que os inimigos... É, rebeldes, né? Olha isso aqui. Só tem três cavalos. Morreu. Foi bem rápido essa batalha, hein? Vamos lá. Vamos acabar com esses caras aqui. Deu até uma travadinha, mano. Ah, não consegui corrigir nada, tá? De FPS no jogo. Não descobri o que faz dar uma travada. GG, ganhamos. Acabou. Dinheiro é bom, né? Mas não sei se eles vão querer me pagar. Eles aceitaram, aceitaram. Vamos matar esse cara aqui. 3% de catolicismo. Eu vou mandar catolicismo pra tua terra, doido. Eu vou mandar catolicismo pro Egito aqui. Cês tão fodidos. Vamos acabar com esse exército aqui. Droga. Droga. Goddammit. Não consegui atacar. Como é que vai o nosso cerco aqui? Vai levar um turno. O espião de Jerusalém. O que tem pra cá? Tem estradas aqui, mas não tem cidades aqui. Vou ficar de olho aqui nesse lugar aqui. Tem uma estrada pra cá, ó. Talvez tenham coisas pra cá pra baixo. Vou ficar de olho. Bom, acho que eu vou só passar o turno, então. E tomar a cidade. Não vai dar pra tomar a cidade aqui no próximo turno. Mas a gente vai tomar ela eventualmente. Vamos lá. Uma esposa pra... Pra um... Vou aceitar, vai. Um dos meus generais agora tem esposa. Isso é bom. Eu sou a paxão mais rica do jogo. Ah lá, fiz o castelo. Tire. Agora é o seguinte. Comida. Pra conseguir manter a cidade recrutando coisas, né? Soder Archers. É bom ter arqueiro nessa região, não é? É bom ter arqueiro aqui nessa região. Em Assuf, tô construindo castelo. É melhor fazer comida depois. Aqui era estrada, né? Aqui é uma cidade pequena, tem que ter mercado. Como é que tá o crescimento dessa cidade? 5%? Acho que é bom fazer comida aqui. Já tem estrada. Vão fazer mercado, né? Recruta a milícia pra poder melhorar a ordem pública. Aqui em cima, como é que a gente vai fazer? Será que já dá pra sair de Trípoli? Será que eu já posso pegar esse exército aqui? Eita. Tá meio que uma... Aê, fizemos voltar ao normal a cidade aqui. Pensei que fosse ter revolta se eu saísse. Bom, vamos lá. Vamos tá invadindo essa região aqui com os soldados de Trípoli tomando essa cidade aqui dos turcos. Não pode deixar os turcos ficarem com essa cidade, não. Nosso exército vai dar conta. Cavaleiros de Trípoli são bem fortes. Caramba, eles são bem fortes, cara, velho. Lanceiro. Vai dar certo. We can do this. Pra cá. Mina de ouro. Ah, talvez eu deva vir pra cá. Aquele cerco bonito. Wooden Castle. Eu vou usar escada, né? Beleza, aqui tem dois exércitos aqui. Cara, será que é uma boa ideia deixar esses caras fugirem? Porque toda hora tem um exército novo aqui. Acho que não é uma boa ideia deixar fugir. Acho que eu vou acabar matando todos eles depois. Vamos lá. Vamos fazer o nosso cerco aqui da cidadezinha. Vamos invadir. Olha, tá pau a pau, hein? Mas ele tem menos homens do que eu, né? A gente sempre perde quando ataca. Vamos lá. Simbueras. Arqueiros lá na frente. Tem uns caras bem na muralha aqui, hein? Vou meter flechada nos caras. Flechita de Fuego. Nossa, não. Malditos. Eles vão queimar meu ariete, galera. Olha a quantidade de flecha de fogo voando de um lado pro outro. Jogo bugado da porra, cara. Eles vão acabar queimando esse ariete aqui, doido. Tomara que eles não consigam. Uma vez que eu quebrar tudo, eu vou meter a cavalaria lá dentro com tudo que eu tiver. Tem umas cavalarias gulã pesadas. Nossa, a gente não mata ninguém, velho. Com os nossos arqueiros, eu vou é mirar nos milis aqui. Nas cavalarias lá dentro, porque tá foda. Nosos meninos já estão atingindo as paredes com suas ladras. Daqui a pouco o portão vai abrir, eu vou entrar. O petróleo já fez seu trabalho. Agora é o tempo para os cérebros brancos e as atividades brancas. Os meninos já estão atingindo as paredes com suas ladras. Quebramos os gulãs, já era. Acabamos com os caras. Muito bem, em nosso favor. Se nós permanecemos verdade e... O Senhor está conosco hoje. Nós capturamos as paredes com seus inimigos. Os caras aqui fugiram, que a gente tomou a muralha. É nóis. Acho que eu vou mandar meus... Arqueiros pra cá. Vamos atacar ali. Esses caras estão lutando até a morte. Que loucura. Vou atacar aqui. Esses desmaltes gulãs são muito fortes. Então eles precisam ser enfrentados aqui. Eles usam porretão. Eles são muito bons. Esses caras estão lutando. Tô quase perdendo uma cavalaria aqui. 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 Abertura Arqueiro fica aqui Esses caras não vão embora não, doido Ficaram parados ali os otários Vamos ficar aqui com esses caras aqui Pra não perder os cavaleiros Hehehe A flechada vai voar aqui agora Acho que a gente consegue agora Maluco, cara Esses arqueiros são horríveis de matar É a unidade mais escrota do jogo Esses mamelucos Oh, piroca Por que esses caras estão vindo por aqui, velho Eu clico aqui, o cara vem por aqui Maluco Aê, matamos a maioria aqui Tem uma unidade de gulãs aqui Eles vão dar a volta Eu vou dar a volta também Arqueiros aqui Vamos andar todo mundo lá pra dentro É o jeito Hum, vai morrer, doido Morreu Não tem mais inimigos aqui Mas o general foge Porque ele é um merda Ele é só um capitão, né Nossa, esses caras aqui são fortes, hein Vou mirar aqui em cima deles com a flechada Será que mata? Eles estão morrendo Trinta e sete? Vai, morre Eles são muito parrudos, doido Vou avançar aqui pra acabar logo Os homens estão ganhando a batalha Se nós continuarmos assim, nós vamos cair o inimigo Que isso, cara Vamos só avançar Beleza, tá morrendo já Correu Otário Parem de atirar, meus arqueiros Meu, eu nunca vi tanta resistência desses malucos Vamos lá Dois carinhas até a morte Morreu, acabou Filho da mãe Balbeck é minha Ocupa Olha Tem coraria em Balbeck Tem como retreinar os arqueiros Bagda é uma cidade É uma cidade Com muralhas Talvez eu transforme Balbeck numa Não, Balbeck tem que ser castelo mesmo Pra poder impedir os inimigos de chegarem do outro lado Estábulos Vamos fazer Guarnição Estrada Depois Uma igreja Deixa eu ver como é que tá a religião aqui É islâmico Ih, caraca Tem que tirar o islã daqui Tem que tirar o islã daqui Se não já era Bom, a gente vai poder recrutar nossas unidades depois Cara, olha o que sobrou aqui, mano Só um pequeno exército Vou dizer pra vocês Que foi uma bela de uma luta, hein Recruta aqui Recruta mais um padre Uma cidade com Um Brothal É melhor do que uma cidade Sem um Brothal Cadê você, maluco? Acho que só no próximo turno que tu vai chegar ali Como é que tá o cerco aqui Eu sempre esqueço que se eu passeio no noturno A situação é complicada Alexandria Tem uma cidade rebelde aqui Ok, vou ficar de olho Bom, vamos lutar contra esses caras aqui E depois de tomar a cidade deles Ô, filha da puta Ô, desgraçado Vai ficar correndo de mim Beleza, eu vou matar o cara Ele vai ficar correndo de mim Simbora, galera Fiz uma formação meio doida aqui Envolvendo cavalaria pesada Eu vou charjar junto com a infantaria Com a cavalaria Vamos lá Vou atacar aqueles caras ali Nossa, eu já tô acertando os caras Com o crossbow, é? O range dos caras é alto, hein? Vou voltar pra cá com o crossbow Eu vou charjar, doido Vamos lá Charjar é melhor do que ficar tomando flechada Vou mirar nos caras Beleza, aqui é nós Aqui acabou Deixa eu tirar a cavalaria Pra ela não morrer, coitada Deixa os templários virem pra cima Aqui já foi, né? Temer de ativar! Temer de ativar! Temer de ativar! Temer de ativar! Ok O general inimigo fugiu, doido Cara, esses gulãs lutam muito, doido Se a gente não matar esses gulãs A gente perde todo mundo Vamos ver se os crossbolts, não, vão acertar os amiguinhos Se a gente fizer Ah lá Capturamos o general inimigo GG, doido Vamos atirar aqui Vai tomar flechada nas costas, doido Ah, acabou Ótimo Eu vou matar todo mundo, tá Adeus Não dá pra ter Não dá pra ter piedade com esses caras não E eu vou vir direto na cidade aqui Vou vir direto na cidade Vou acabar com esses exércitos no caminho E vou tomar a cidade Olha o Cairo Maluco, o exército do Cairo é forte O exército do Cairo é forte, hein Dá pra ganhar Com o nosso exército Dá pra ganhar, não é impossível não, galera Acho que eu vou passar o turno agora Deixa eu vir aqui Tem uma cidade pra cá, ó Tem uma cidade nessa direção aqui que a gente não descobriu É, maluco O que eu vou ter que fazer, então Às vezes dá uma bugada no cérebro Mas dá pra Dá pra ganhar, vamos lá Um candidato pra adoção Gostei de você Lealdade alta Eu ainda sou a facção mais rica Cidade grande Caraca, muito caro Muralha de pedra Muito caro Meu Deus, é muito caro Tá, vamos lá Essa aqui Talvez eu deva fazer uma Muralha de madeira, né A Banias Que é a Que é uma cidade pequena aqui Fiz fazendinhas Fiz milícia pra todo lado O que aconteceu aqui? Filho da mãe O navio egípcio tomou aqui Minha Meu porto aqui Vou recrutar três galeras E vou destruir o Esse cara aqui GG Já vamos fazer um cerco aqui Beleza Cinco escadinhas Vamos trazer a galera pra cá Droga Não dá pra lutar com a Com o barco inimigo não Não dá pra expulsar na porrada Maluco A gente tem que tomar cuidado aqui Porque senão a gente tá ferrado Filho da mãe O cara literalmente Tampou meu caminho aqui Galera Eu não quero ter que lutar Mais uma batalha Talvez eu tenha que lutar Mas Tem um exército gigante Vindo aqui Olha Tem uma cidade aqui Ah 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 Eu tenho que tomar essa cidade Bom Vamos tomar ali Ah Dessa cidade aqui Vamos acabar logo com a brincadeira Atacar a noite Dá pra atacar a noite? E se eu auto resolvesse isso aqui? Eu tenho muitos homens Tipo Eu tenho o dobro Será? Eu nunca auto resolvi uma batalha Em Medieval 2 Será que a gente se ferra? Vamos ver Maluco Perdemos cento e pouco Não sei se valeu a pena não O jogo não usou a cavalaria Mano Não valeu a pena não galera Não valeu a pena não O jogo não usou a cavalaria Que merda hein Não vale nem um pouco a pena O jogo sequer usou a cavalaria Pra gente poder É Se defender dos caras Aí é complicado né Missão bem sucedida Tomamos a cidade E ganhamos 6 galés Na capital Será que dá pra matar Esse navio aqui? Meu Deus do céu Vamos lá Vamos lá Ganhamos Beleza Afundamos o navio inimigo E conseguimos Conseguimos nos livrar do Do fechamento do porto aqui Agora nossa grana Agora nossa grana vai fluir Normalmente Como é que eu faço pra consertar um navio? Se eu vier pra cá eu consigo? Deixa eu ver Ah dá pra retreinar Eu não tinha ideia mano Bom eu vou encerrar por aqui galera A gente já fez várias batalhas Comeu bastante bundinha E Deixa eu tá recrutando um pessoal aqui Pra gente fazer um exército Mior Mas melhor de bom Na próxima batalha Uma infantaria decente Deixa eu ver se o pessoal daqui já tá Descansado Retreinar você Você Acho que essa é a cavalaria também Cavalaria leve é uma bosta cara Na moral Acho que eu vou mandar embora Na moral Não Vai embora Vai embora doido Vocês são ruins demais Cavalaria de sargento E olha que eu queria gostar de vocês Mas não dá Deixa eu ver aqui uma parada Antes de encerrar Comida Guarnição E uma igreja né O islam tá tomando conta Bom até o próximo episódio E os louvult galera E Fui Um Hal Tego Ab어서 E E E E E E Amém.